E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela FC 100 2017. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você vai acompanhar toda vez que tiver questão nova e receber uma notificação. Se você não tiver recebendo essa notificação, dá uma olhada no sininho, ele deve estar desativado. Ativa, que assim você vai receber. Vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de porcentagem? É uma questãozinha bem prática, no dia a dia às vezes acontece isso e a gente fica um pouco perdido. Então vamos resolver ela com calma pra que você entenda. Joaquim investiu em um fundo de investimento. Após um mês, esse fundo havia se desvalorizado 10%. Joaquim quer retirar seu dinheiro do fundo quando houver uma valorização de 8% em relação ao que ele havia aplicado inicialmente. Para que isso aconteça, é necessário que esse fundo valorize-se o equivalente a... Primeiro de tudo, não sai fazendo conta sem antes entender o problema. Primeiro entenda pra depois fazer conta, porque provavelmente uma das alternativas tem essas contas erradas. Então vamos com calma. Ele falou que o Joaquim investiu um dinheiro. Após um mês, esse fundo havia se desvalorizado 10%. Ou seja, ele colocou um capital, dinheiro, capital, nomenclatura, só isso. E depois de um mês, ele desvalorizou 10%. Ou seja, ele perdeu 10% o capital dele e agora está valendo 90%. Depois, ele vai deixar esse dinheiro que está em 90% e ele tem que ter uma valorização de 8% em relação a esse cara aqui. Esse cara aqui é o nosso 100%. Ele quer que em cima desse valor tenha uma valorização de 8%. Ou seja, eu tenho esse valor mais 8% que vai ficar 108%. Para que você entenda, daqui para cá foi menos 10%. Ele quer saber quanto que daqui para cá tem que ser em porcentagem para que atinja o 108%. Uma outra maneira de você entender é com o dinheiro, mais fácil com o dinheiro. O Joaquim, ele tinha 100 reais, deixou no banco por um período de um mês. Esse dinheiro de 100 reais foi para 90 reais. E a mesma coisa dos valores de cima. Daqui para cá, ele perdeu 10% ou menos 10 reais. Depois, ele deixou valorizando daqui para cá para render os 108. Só que a pergunta do problema é isso aqui. Se você achar que é daqui para cá, vai aumentar 8%. Mas não é essa a pergunta. Você tem que entender o seguinte. O dinheiro do Joaquim agora está aqui. Ele quer que daqui ele aumente para 108. Ou seja, de 90 reais vá para 108. Ou de 90% vá para 108%. É a mesma conta. Para fazer isso é assim. Pensa, eu tenho 90 reais ou 90%. Preciso que esse valor seja multiplicado por um valor x. Não sei que é isso aqui. Vai ser multiplicado por isso para que ele atinja os 108%. Pronto. É esse valor x que você quer. De novo, eu tenho esse valor e quero chegar nesse valor. Só que daqui para cá, ele tem que ser multiplicado por um valor. Então, 90% vai ser multiplicado por quanto para chegar no 108%? Ou 90 reais precisa ser multiplicado por quanto para chegar no 108%. Então, vamos fazer as contas. 90% é 90 sobre 100 vezes x, igual a 108 sobre 100. Aqui é uma multiplicação, vai ficar 90x, dividido por 100, 108, dividido por 100. Multiplique em cruz, vai ficar 100 vezes 90 vezes x, igual a 108 vezes 100. Aqui vai ficar 9.000 vezes x, 10 e 800. Passa esse 9.000 dividindo, vai ficar x, igual a, corta esses dois zeros, x, igual a 108, dividido por 90. 108 dividido por 90 é 1,2. E agora, a gente multiplica por 100 para chegar em porcentagem. x, igual a 120%. Quer dizer que o valor tem que ser multiplicado por 20%, que é o excedente aqui, porque a gente tem 100% mais 20. Ou seja, tem 100 reais mais 20 e é 20% a diferença. E isso está na alternativa B. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Toda questão com porcentagem, deixa aquela dúvida, deixa aquela coisa na cabeça que você precisa pensar, parar, analisar, e aí dá aquele clique que você entende. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho tudo que eu falei, que eu tenho certeza que você vai entender. Certo? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, falar do Matemáticas para os amigos e acompanhar a última questão dessa prova. Muito obrigado e tchau! Tchau! Tchau!